O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de hoje. É que a Petrobras repassou um reajuste de até 4% para as distribuidoras de todo o país. A medida faz parte da nova política de preços dos biocombustíveis e o preço do produto vai depender da região e do contrato com a distribuidora. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no estado de São Paulo o repasse vai ficar entre 1% e 4%. Dessa forma, o aumento ficaria entre 53 centavos e 2 reais e 12 centavos. O preço médio praticado atualmente no estado é de 52 reais e 97 centavos. A ANP ainda informou que os preços são livres. As revendedoras e distribuidoras estabelecem seus preços.